Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Casemiro recebe segundo cartão vermelho pelo Manchester United e fica fora nos próximos quatro jogos no empate em 0-0 do Manchester United com o Soutan Piton. Neste domingo, pela vigésima sétima rodada da Premier League, Casemiro foi o protagonista. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Alcaraz finalmente marcou em um lance solitário e foi expulso após revisão do VAR pelas regras de suspensão da Associação de Futebol. O volante deve perder os Red Devils para os próximos quatro compromissos, a saber. Fulham pelas quartas de final da Facupe, Neucastle, Brentford e Everton, todos os três na Premier League apenas com a suspensão aplicável aos jogos de futebol inglês. Casemiro está liberado para a segunda mão das oitavas de final da UEFA Europa-League na próxima quinta-feira contra o Real Betis, a segunda demissão direta de Casemiro em sua primeira temporada com o Manchester United. A primeira foi no ano passado, quando ele perdeu um jogo contra o Crystal Palace e ele havia engasgado. Em oito anos na La Liga pelo Real Madrid, seu clube anterior, o jogador foi expulso duas vezes, ambas por dois cartões amarelos, mas nunca consecutivos. E aí Obrigado.